Atenção você que está no Distrito Federal e no Norte de Goiás. Tem previsão de bastante chuva nesse domingo. E nas áreas em verde escuro, pode chover a qualquer hora. No verde claro, é uma chuva mais isolada. E tempo firme mesmo, só do oeste de Mato Grosso até Mato Grosso do Sul. Vamos ver como é que ficam as temperaturas nas capitais. Nada de chuva em quase todo o Nordeste. Tem possibilidade de chover só onde o mapa está verde. E a qualquer hora do dia, na cor mais escura. Aqui pelo sul e oeste da Bahia, também no sul do Piauí e do Maranhão. Onde o mapa está verde claro, é uma chuva mais isolada. E as temperaturas continuam altas. Domingo com tempo firme no Amapá, também aqui no Acre e em grande parte de Rondônia. Nas outras áreas da região, pode chover. E a qualquer hora do dia, onde o mapa está mais escuro. Tocantins e nessa faixa aqui, que vai do Pará até Roraima. Nas áreas em verde claro, a possibilidade de chuva é maior à tarde. Vamos ver as temperaturas. Atenção quem está no norte de Minas Gerais. O domingo pode começar com bastante chuva. Depois, durante o dia, o tempo vai melhorando. E em grande parte de Minas, pode chover. Aqui no Triângulo Mineiro, é uma chuva mais isolada. E no norte do Espírito Santo, tem possibilidade de chover a qualquer hora do dia. No Rio de Janeiro, fica nublado. Em São Paulo, tempo firme em quase todo o estado. Vamos ver agora as temperaturas. Domingo com tempo firme em toda a região. O dia pode começar bem frio e congeada nas Serras Gaúcha e Catarinense. Pode ter nevoeiro também, principalmente no Rio Grande do Sul e no Paraná. À tarde, a temperatura sobe em Porto Alegre. Vamos ver a previsão completa para as capitais. Atenção você que está no Distrito Federal e no norte de Goiás. Tem previsão de bastante chuva nesse domingo. E nas áreas em verde escuro, pode chover a qualquer hora. No verde claro, é uma chuva mais isolada. E tempo firme mesmo, só do oeste de Mato Grosso até Mato Grosso do Sul. Vamos ver como é que ficam as temperaturas nas capitais. Nada de chuva em quase todo o Nordeste. Tem possibilidade de chover só onde o mapa está verde e a qualquer hora do dia na cor mais escura. Aqui pelo sul e oeste da Bahia, também no sul do Piauí e do Maranhão. Onde o mapa está verde claro, é uma chuva mais isolada. E as temperaturas continuam altas. Domingo com tempo firme no Amapá, também aqui no Acre e em grande parte de Rondônia. Nas outras áreas da região, pode chover. E a qualquer hora do dia, onde o mapa está mais escuro. Tocantins e nessa faixa aqui, que vai do Pará até Roraima. Nas áreas em verde claro, a possibilidade de chuva é maior à tarde. Vamos ver as temperaturas. Atenção quem está no norte de Minas Gerais. O domingo pode começar com bastante chuva. Depois, durante o dia, o tempo vai melhorando. E em grande parte de Minas, pode chover. Aqui no Triângulo Mineiro, é uma chuva mais isolada. E no norte do Espírito Santo, tem possibilidade de chover a qualquer hora do dia. No Rio de Janeiro, fica nublado. Em São Paulo, tempo firme em quase todo o estado. Vamos ver agora as temperaturas. Domingo com tempo firme em toda a região. O dia pode começar bem frio e congeada nas Serras Gaúcha e Catarinense. Pode ter nevoeiro também, principalmente no Rio Grande do Sul e no Paraná. À tarde, a temperatura sobe em Porto Alegre. Vamos ver a previsão completa para as capitais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.